E aí pessoal, aqui é o Night. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês quando você chega com seu Char no level 85 a quest do Awakening, que quando você já está 85 automaticamente quando você passa do 84 para 85 você já é teleportado para a Vila dos Anões, vai acontecer um pequeno vídeo, depois você vai teleportado para a Dark Elvin e eu vou mostrar daí em diante, quando você vai para a Ilha dos Humanos e você já fala com o NPC e começa a quest do Awakening, que é para você faz quando você já está 85 para pegar a quarta classe. Eu vou estar mostrando aí a quest, a sequência com os NPCs, os lugares que você tem que entrar, vai haver um corte aí, só mostrando o começo dos mobs que eu estou matando e preste bem atenção no final, quando você tem que matar o boss, na verdade você não mata quando ele já está com o final da vida, vai sumonar dois pilares do lado do boss, você tem que falar, acho que tem 50 segundos se não me engano agora, para falar com esses dois pilares, se você não fizer isso automaticamente você é teleportado para fora da quest, aí tem que fazer ela novamente, então preste atenção só nesse final aí que eu mostro no vídeo que você tem que falar com os dois pilares, ok pessoal? Um abraço, até mais! Justei's Be management, vou pegar um boondiço, vamos atrás, vem aí, vem aí, vem aí, vem aqui figurei que eu consegui seu inventado com os dois pilares, olha aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí ㅎㅎ Tchau, tchau. 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 Pessoal, se você curtiu, dá like, se inscreva no canal que você vai estar ajudando a gente. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.